Agora, a nova ponta da praia tem uma base da Polícia Militar. Aqui vão trabalhar cerca de 100 policiais, garantindo a segurança do bairro 24 horas por dia. Ele vai permitir um acesso da população direto, visto que vai funcionar 24 horas e vai irradiar mais policiamento para toda essa região da ponta da praia. Ela foi recentemente revitalizada, isso acarretou um aumento significativo de fluxo de pessoas, de moradores e turistas. Então, ela estando aqui nesse local, as pessoas vão ver viaturas circulando com maior intensidade, a presença dos policiais militares. Então, hoje é um dia de festa para a gente. Muito bom, né? Muito bom. O prédio tem dois andares. Ele é todo climatizado e monitorado. Tem salas de comando, de oficiais e de administração. Também tem espaços para atividades físicas e de formação. É mais uma obra, feita sem um centavo de dinheiro dos cofres públicos. É a ponta da praia toda transformada, uma avenida toda remodelada, um mercado de peixes moderno e um centro de convenções de ponta. Essa entrega, ela tem uma importância muito grande, não só para a polícia militar, mas para todo cidadão. E a gente sabe que para você melhorar uma região, você tem que começar pela segurança. E aqui elas vão ter segurança, 24 horas por dia, uma pronta resposta para qualquer tipo de atendimento. Vão ter uma base de apoio do cidadão aqui nessa companhia. É a Prefeitura de Santos trabalhando para melhorar e proteger cada vez mais a vida do Santista.